E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project Greenpeace É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inovações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Rios de Aventura Especializada em rafting, a Rios de Aventura garante a você e a sua família a combinação perfeita entre diversão, aventura e responsabilidade. Para ela, qualidade e segurança são atributos prioritários nas atividades que trabalham do turismo de aventura. Por isso, utiliza os melhores equipamentos disponíveis no mercado e segue as normas de segurança com padrões ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas para a Prática de Esportes de Aventura. Seu fundador, o Juneka, é instrutor de rafting e canoista há 14 anos. Ele já formou mais de 200 profissionais na área para diversas empresas da região, do estado de São Paulo, Paraná e Brasília. Foi campeão brasileiro em rafting, além de títulos internacionais na modalidade. Hoje é um profundo conhecedor do rafting no Brasil. A preocupação com o bem-estar de seus clientes é percebida quando analisado o treinamento na aula teórica da instrução até a parte prática em rio que os condutores da Rios de Aventura passam aos praticantes antes da descida. Quando todos estão afiados e confiantes com os comandos de remada, a descida é iniciada para a diversão de todos. A equipe de condutores, além de terem passado por intensivos treinamentos, ainda possuem curso de primeiros socorros e resgate em água corrente com certificação da Rescue 3 Internacional. Sendo hoje a maior operadora de rafting da cidade de socorro, a Rios de Aventura possui parceria com os maiores hotéis e pousadas da cidade e oferece um escopo completo de atividades de aventura para seus clientes, tais como as atividades rafting, aqua ride, canoagem duck, water tracking, as margens do rio do peixe, quadriciclo, cavalgada, dog tracking, arborismo e tirolesa, entre outros. Rios de Aventura Rios de Aventura Legenda Adriana Zanotto